Pessoal, boa noite. Estou mostrando aqui rapidamente que a gente está correndo para a clínica para salvá-lo aqui. Vou mostrar. É triste, é muito triste. Não há o que se fazer a não ser ajudar. Achou extremamente bonzinho. Segura aqui para mim, cara. Rapidamente aqui, pelo avançado da hora, muito trânsito. São Paulo está um caos, São Paulo está um caos de trânsito. Demorou duas vezes mais do que a gente imaginava. Não tem nome, não tem histórico, ninguém sabe o que aconteceu. Literalmente, tenta pegar uma visão de frente, para vocês verem que ele não tem um pedaço da cabeça. Graças a quem não pegou, sei lá, o osso, não me vejo isso, mas toda a parte de musculatura aqui, do pelo, pele, já era. Vocês não vão conseguir ver na live a qualidade, não dá. Eu tirei fotos para tentar colocar isso depois nos stories. Ele tem vários focos aqui de várias centenas de ovos de mosca. Tem uns pontinhos brancos aqui, tem que tirar umas fotos para vocês verem pelos stories. Mas, não sei, aqui em cima uma camada de pus muito grande. Desculpa falar isso, as imagens são feias, mas é a vida, cara. É o resgate, é assim que funciona. Vocês sabem disso. Aqui tem uma camada toda de pus, então eu não sei se está cheio de bicho embaixo. Aqui eu só vejo uma orelha quase que caindo. Uma fatia aqui a menos, infelizmente, que ele perdeu. Mas é extremamente bonzinho. A gente teve aqui alguns momentos já, né? Vem cá, vem aqui. Ó, 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 ó. Já é a terceira vez, quarto, então vocês viram. Olha a personalidade dele, olha isso aqui, cara. Essas coisas que a gente faz ao vivo, e é uma grande característica do nosso trabalho, mostra as coisas ao vivo, né? Que traz a veracidade de tudo que a gente faz. Esse tipo de coisa aqui, ó, eu não imaginava. Falei para o Tom que está aqui, falei, cara, será que ele vai morder? Será que ele vai... Olha essa dor que ele deve estar sentindo e ele age dessa maneira. Ele se esconde aqui. Você acha que você quer... Vamos pensar pelo básico. Quando você acha que alguém abraçou esse cachorro desse jeito? O cheiro aqui, eu estou muito acostumado, faço isso há mais de 10 anos. Mas o cheiro aqui é muito forte. Isso aqui é um cheiro de inflamação, de carne, de carne podre, etc. E é o que ele faz. Então, é um animal que gosta de carinho como qualquer outro. Como se é um animal que está aí no edredom com você, deitado, no sofá, na cama. Como animais que tem, que cuida bem. Então, olha só. Magrinho. Super bonzinho. Se com uma dor dessa, com uma ferida dessa, ele trata a gente assim, que ele nunca me viu na vida, imagina que ele estiver feliz, igual aqueles casos que a gente colocou ontem. Acho que dá tempo ainda, acho que não inspirou os stories. Volta aí, vai nas stories assistir. A gente tem aí 3, 4 anos depois que a gente colocou ontem, que é impressionante a mudança. A gente está preparando mais de 50 para colocar para vocês todos os dias de manhã, a partir da semana que vem. Todo dia, um antes e depois. Todo dia, uma atualização de caso. Preciso dizer mais alguma coisa, cara? Vai ficar aqui até quando, meu? O que que sente, velho? Hein? O que que ele sente? Será que ele está... Sentiu que a gente não quer o mal, né? Eu não posso ficar aqui, cara. O dia inteiro, você precisa ir para lá. Ó, cabeça pesada. Vira para cá, para as pessoas verem sua carinha. Fica aqui na carinha dele, tem que terminar aqui o vídeo. Carinho de assustado. Ei, mano, quando que alguém fez carinho em você assim? Ó, já colocou o peso aqui. Quando que alguém fez carinho em você, hein? As pessoas têm nojo e não têm? Eu sei que tem. A culpa não é sua, tá bom? Você vai para a clínica agora e vai lá para Ipiranga, né? Para Cotia. 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 A gente conseguiu lá uma vaga, então a gente vai para Cotia. Ele vai ser atendido daqui a pouco. O Tom está aqui, eu vou fazer um registro da chegada dele. Vai passar para mim, eu vou colocar nas redes sociais aí. Ele já, claro, com isso aqui limpo, com curativo. Já com os remédios que os veterinários vão dar. Para que passe essa dor. Imagina, acho que ele já não sente mais a dor. A gente está acostumado. Isso aqui é coisa de semanas e semanas. Tá bom, cara? Esse seu olho aqui vai passar. Parece que ele está quase dormindo, mano. Ó, começando a virar os olhinhos. Ô, filho. Vamos, então? Está começando a pegar no sono, cara. Está virando o olho, ó. Ele vai dormir assim, cara. Olha. Gente, surreal. Bom, fim daqui. Vamos finalizar. Último recado. A gente não ia atender isso aqui. O resgate veio para a gente meio da tarde. A gente vai lançar uma ação pet hoje. A gente ia lançar mais cedo. Por causa disso, a gente vai deixar para lançar nove, nove, meia da noite. Não sei. Mais um carro, um Ford Car. Cara, totalmente automatizado. Toda a melhor. É o melhor modelo. Chama Freestyle. Ele é completo. Banco de couro, automático, tudo. Isso, 30 reais. Um iPhone também. Mesma coisa de sempre. É a última que a gente vai fazer. Então, a terceira vez é a última. Acho que vocês entendem isso. Infelizmente, né? É o que a gente fala. Para ajudar esse cara aqui e tantos outros. Como os que vocês viram nos stories. Para ter um final feliz. A Fiona, a Shrek e tantos outros que a gente colocou nesses dias. Tá? Tamo junto, gente. Compra aí. Acesse a 996. Compartilha para os amigos. Não custa, quer dizer, custa 30 reais. Mas não tem preço a ajudar um tipo de animal assim. Certo? Falou, cara? Vamos dar um beijo no rosto? Ah, quando que você ganhou um beijo? Quando que você ganhou um beijo? Vem cá com o tio. Vem cá com o tio. Vem. Vem aqui. Vem. Vem. Vem com o tio. Vem. É isso aí. Finaliza aqui nele. Estão em cima. E tchau, gente. Boa noite. Vamos trabalhar. Vamos continuar trabalhando. De um dia aí, estamos chegando amanhã. Vamos fazer um grande seminário aí. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Música